Olá, eu sou o Sapo Minja. E eu sou o Sapo Jones. E estamos aqui pra mais um vlog do Sapo Brothers. Pra falarmos sobre férias. Opa, partiu praia. Estamos no inverno, Minja. Praia nessa época do ano não é lá muito legal. A gente podia ir pras praias na Europa, ué. Lá é verão. Mas a questão aqui não são as nossas férias. E sim que vamos falar sobre férias. Sim, férias, o período de descanso onde quem trabalha recebe e não precisa trabalhar. No Brasil, a cada 11 meses trabalhando você ganha 1 mês sem trabalhar. Essa regra muda ao redor do mundo. E tem regras pra tirar essas férias. Tem algumas situações onde as férias são mais longas. Enquanto você estuda, por exemplo, tem 2 férias por ano, pode chegar até 2 meses. Ou quando as férias são mais curtas. Alguns lugares tem que espalhar as férias tirando uma semana de cada vez a cada 3 meses. Mas sejam longas ou curtinhas, o que importa é que é um período pra descansar, pra curtir, pra viajar. Ou ficar o tempo todo jogando videogame e assistindo série, né, Minja? Ué, cada um viaja onde pode. E nós? Vamos pra onde? Como assim? Ué, esse episódio do vlog não é um aviso de férias? Férias é descanso remunerado de quem trabalha e tem salário, Minja. As que você tira na emissora ou eu tiro na biblioteca. No site e no canal do youtube a gente não recebe nada. Então não temos direito a férias. Puxa, que divertido. Mas a temporada do vlog termina aqui, por enquanto. Então partiu viajar? Tchau, pessoal. Até breve.